Você tá virando uma mãe zumbi. Seu bebê acorda de hora em hora, ele não consegue dormir e por consequência você também não. Ou seu bebê acorda a cada duas horas, enfim, seu bebê acorda muitas vezes durante a noite. Tem técnica pra ajudar? Tem alguma coisa que você possa fazer pra ajudar? Tem sim, tem muita coisa que você pode fazer pra ajudar e hoje nós vamos falar sobre isso. Olá, eu sou a Renata do blog Vem Ser Manual, tudo bem com você? Se você tá chegando por aqui agora, se você nunca me viu antes, já clica no botão se inscrever esse botão vermelhinho que tá aqui embaixo do vídeo e clica também no sininho que tá do lado dele pra ativar as notificações de novos vídeos, assim o YouTube te avisa sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E por que você ia querer conhecer os vídeos aqui do canal? Porque aqui nós falamos de maternidade, bebês, criação de filhos, desenvolvimento infantil, empreendedorismo materno, gravidez e tudo mais o que cerca o mundo da maternidade. Se esse é o seu momento, se esse é o ponto da vida em que você está, me segue também nas minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu preparei o conteúdo de hoje com muito carinho, com muita dedicação e eu tenho certeza que você vai gostar. Então já clica no botão gostei, isso é super importante pra mim, pra me ajudar a divulgar o vídeo pra outras famílias que também podem se interessar por esse conteúdo e também pro YouTube saber que você está interessada nesse tipo de assunto e passa a te mostrar mais sobre isso. Então o seu bebê acorda muitas vezes durante a noite e você está tendo dificuldades pra dormir e dificuldades pra lidar com a situação. Realmente lidar com um bebê que acorda muitas vezes, que não dorme direito, pode ser extremamente desafiador porque a gente fica muito cansado e quando a gente está muito cansado a tendência é que a gente tenha mais dificuldade em pensar em soluções pra aquele problema. Oi, oi, oi! Na edição desse vídeo eu notei que faltou falar alguma coisa muito importante com relação à idade do seu bebê. O sono do bebê nos três primeiros meses é diferente de quando o bebê vai crescendo e vai mudando. O sono do bebê de seis meses é diferente, o sono do bebê de um ano é diferente e vai mudando, vai evoluindo conforme o bebê vai crescendo. Nos três primeiros meses é muito comum, é esperado que o bebê acorde até algumas vezes durante a noite por fome, porque o estômago é pequenininho e ele precisa se alimentar. A partir dos quatro meses o esperado é que ele precise mamar com menos frequência, então a tendência é que ele acorde menos vezes durante a noite. Pra um bebê de seis meses pra frente já podem ser outros motivos que estão fazendo com que esse bebê acorde várias vezes durante a noite e nós vamos falar sobre esses motivos, os principais, os que acontecem com mais frequência a seguir no vídeo. Um dos pontos que pode fazer com que o seu bebê acorde mais vezes durante a noite é desconforto físico. E por desconforto físico a gente entende, o bebê tá com frio ou tá com calor? Verifica a temperatura do bebê nunca pela mãozinha ou pelo pezinho, porque a tendência é que mãos e pés estejam sempre mais frios. Põe a mão na barriguinha do bebê, mão no peito, mão no pescoço. Como é que tá a temperatura? O bebê tá quentinho? O bebê tá quente demais? Talvez ele esteja com calor. Tem muita roupa? Talvez seja o momento de tirar um pouquinho de roupa. Outro ponto é a fraldinha. Nem sempre só a fralda suja incomoda o bebê. Às vezes o elástico tá incomodando, às vezes a fralda tá solta, às vezes a fralda tá apertada, às vezes a fralda está mal posicionada. Na dúvida, o bebê tá chorando demais, você não consegue identificar o que que é? O que eu costumava fazer é o seguinte, eu tirava a roupa inteirinha. Se fosse alguma coisa na roupa que estivesse incomodando, eu ia conseguir descobrir. Acabei descobrindo algumas vezes que era, assim, a vestimenta que estava incomodando. Fralda mal posicionada, etiqueta no macacãozinho que estava incomodando, dedinho dobrado dentro do sapatinho, dedinho dobrado dentro do macacãozinho. Todas essas coisas incomodam demais o bebê. Ele começa a chorar, começa a ficar mais agitado. Quanto mais agitado ele fica, mais ele chora. Quanto mais ele chora, mais agitado ele fica. E nisso você vai entrando num ciclo vicioso e muitas vezes você perde a noite. Porque o bebê não consegue engatar de novo no som. Uma outra coisa que você precisa dar uma olhada é com relação ao ambiente onde o seu bebê tá dormindo. Tem alguma luz incomodando? Tem algum barulho incomodando? O ideal é que o bebê durma num quarto completamente escuro. O bebê não tem necessidade de abajur, não tem necessidade de lanterninha, não tem necessidade de luzinha. O bebezinho ainda não tem medo do escuro porque a criatividade ainda não está desenvolvida. Isso vai acontecer lá pelos quatro anos de idade. Então o bebezinho não tem medo do escuro, é certeza. O ideal é que ele durma no escuro. Você não quer assim, você prefere um ambiente um pouquinho mais iluminado? Então escolha uma lâmpada avermelhada, bem fraquinha e deixe longe do berço do seu bebê. Nunca escolha lâmpada branca e nem lâmpada azul porque elas têm essa qualidade de despertar. Elas acabam avisando o cérebro que está na hora de acordar e impactam no sono do seu bebê. Também é importante dar uma olhada em barulhos. Será que no condomínio onde vocês moram, na região, na rua onde vocês moram, não tem alguma coisa incomodando? Porta batendo, cachorro latindo, telefone que não para de tocar. Alguns bebês são mais sensíveis a barulhos do que outros e têm mais dificuldade para dormir. Nesses casos é importante dar uma olhada, ver se dá para fazer alguma coisa com relação à acústica do quarto, ver se dá para trocar o bebê de quarto para tentar minimizar o problema. E fome, como é que é? O bebê pequenininho normalmente ele acorda por fome, porque o estômago dele é muito pequenininho, então ele enche muito rápido e ele esvazia muito rápido, porque o volume é pequeno. Então ele acorda a cada duas, três horas porque ele precisa se alimentar novamente. Conforme o bebê vai crescendo, o estômago vai crescendo também, essa capacidade de armazenar energia vai aumentando e a necessidade de acordar vai diminuindo, vai espaçando cada vez mais. Mas é importante dar uma avaliada nisso também. Se o seu bebê está acordando muitas vezes durante a noite, é importante avaliar se você tem leite o suficiente, ou seja, se o seu bebê está mamando até se satisfazer. Se o seu bebê não está mamando o suficiente, tem vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima no card o link de um vídeo sobre aumentar a produção de leite materno. É preciso avaliar também se o seu bebê está tendo uma sucção nutritiva, ou seja, ele está mamando e ele está tirando, ele está extraindo o leite da mama, ao invés de só fazer a mama de chupeta. Para isso existe uma técnica bem simplesinha, você encosta aqui na gargantinha do bebê enquanto ele estiver mamando e você tem que sentir que ele está engolindo. Se você perceber que ele fica chupa, 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 mas ele fica um tempão sem engolir, sinal de que a amamentação não está sendo eficiente e é preciso procurar ajuda para o seu bebê passar a mamar realmente, extrair o leite da mama e não ficar fazendo só de chupeta. E aqui eu já aproveito para esclarecer um grande mito da amamentação, porque é comum as pessoas chegarem e você, ah, o problema é o leite fraco, ah, o seu leite é fraco, o seu leite não está sustentando o seu bebê. Não existe leite fraco, todo leite é forte, todo leite materno é forte, repete comigo, meu leite é forte, seu leite é feito sob medida, encaixando perfeitamente a produção do leite com as necessidades do seu bebê. Então o seu leite é forte, o que pode acontecer é ele não estar sendo o suficiente ou o seu bebê não estar extraindo o leite da mama, portanto ele fica com fome e ele tende a acordar mais vezes. Se o seu bebê é agitado, quando ele está acordado ele fica batendo o pezinho, batendo mãozinha, fica se movimentando sem parar. Isso é chamado de reflexo de moro, ele ainda não tem o controle ideal, tanto faz das pernas ou dos bracinhos, e com isso o seu bebê acaba se movimentando reflexivamente, os braços mexem sem que ele ordene que seja feito assim. Mas o que acaba acontecendo? O bebê se assusta. A movimentação reflexiva do braço, a movimentação reflexiva da perna acaba assustando o bebê, principalmente se ele estiver naquela fase que ele está começando a pegar no sono, ele assusta e ele chora, ele chora, ele se agita, ele agita, ele chora, ele chora, ele agita, ele agita, ele chora, e voltamos para o ciclo vicioso. Por isso que alguns bebês, isso acontecia muito com o meu filho, eu precisei usar muito essa técnica, precisam ser embrulhados para dormir, no famoso charutinho. Então você vai pegar uma mantinha, um cobertorzinho de bebê, e você vai prender o bebê, os dois bracinhos bem posicionados, e vai deixá-lo presinho até ele dormir. É importante usar essa técnica enquanto você ou outro cuidador estiver acordado, enquanto você estiver ali vigiando, olhando o seu bebê, porque ele vai estar presinho. Você está indo deitar, outro cuidador está indo deitar, vai lá e solta a mantinha, tira a mantinha de dentro do berço, por uma questão de segurança do seu bebê. Mas normalmente, quando você resolve a questão do reflexo de moro, enquanto o bebê está pegando no sono, ele tende a dormir muito melhor. Outros dois fatores que fazem com que o bebê acorde muito durante a noite, são os picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento. São momentos, são fases na vida do bebê, em que ele tem um aumento de crescimento, um aumento expressivo de crescimento, e que ele está assimilando algum conhecimento novo, ou um conjunto de novos conhecimentos. Então, ele fica com aquilo na cabeça, o cérebro dele está tentando armazenar, entender e armazenar aquela nova informação, e a tendência é deixá-lo mais ansioso, deixá-lo acordado por mais tempo. Você vai notar esses pontos em que existem os picos de crescimento, ou os saltos de desenvolvimento, que a tendência é que o bebê passe a mamar mais, passe a te solicitar mais, e logo em seguida, ele tem uma nova habilidade, ou ele perdeu uma quantidade significativa das roupinhas, porque ele deu um estirão de crescimento, ou ele aprendeu uma nova habilidade. Esses picos, eles são uma realidade, mas eles são passageiros. Normalmente, em uma semana, o bebê já passou pelo processo, e já volta para a rotina anterior. E por falar em rotina, está aqui outro ponto que faz com que o bebê acorde muito à noite, é a falta da rotina. É importante o bebê ter previsibilidade. Isso traz segurança para a criança, e ajuda a acalmá-lo. Então, é super importante você estabelecer uma rotina para o seu bebê, e fazer sempre a mesma sequência de passos à noite. Assim, o seu bebê se acostuma com o tempo, o seu bebê vai aprendendo que está na hora de ir para a caminha, que está na hora de dormir. Essa não é uma tarefa do dia para a noite. Você não vai fazer a rotina dois, três dias, e logo em seguida, o seu bebê vai ter aprendido que está na hora de dormir. Isso é um processo, e é um processo que exige paciência. Muitas vezes, leva meses para o bebê aprender, mas uma hora, ele aprende. Sempre aprende. Também é importante avaliar se o seu bebê está passando por algum processo diferente, que pode ter impacto sobre o sono. O que eu quero dizer com um processo diferente? Dentinho que está nascendo, ele está um pouquinho febril, ele está um pouquinho gripadinho, está começando a introdução alimentar. Todas essas coisas trazem uma certa agitação para o seu bebê, trazem a mudança, e essa mudança normalmente tem impacto, sim, no sono da criança. E o seu bebê está dormindo durante o dia? O sono durante o dia é super importante para o sono durante a noite. O bebê que chega para dormir à noite e ele está relaxado, ele está descansado, tende a dormir muito melhor, tende a dormir com muito mais facilidade, por mais tempo e um sono mais reparador. É muito comum a gente ouvir por aí o conselho de se o seu bebê não dorme à noite, não deixa ele dormir de dia. O problema é que ele está trocando o dia pela noite. E não é assim. É claro que você não vai deixar com que a última soneca do dia seja perto do horário do bebê ir para o bercinho, seja perto do horário da rotina noturna do bebê. Se precisar fazer algum ajuste, faça ajustes nos horários, favorecendo com que as sonecas do dia sejam feitas mais cedo, de forma que quando vai chegando, quando o horário de dormir vai se aproximando, o bebê já esteja cansado de novo, já esteja com sono novamente, mas não exageradamente cansado. Porque se o bebê chega muito cansado, muito agitado na hora de dormir, é bem mais difícil fazê-lo dormir, é bem mais difícil fazê-lo pegar no sono e ele tende a ter um sono mais agitado, acordando mais vezes durante a noite. Então procure facilitar essas sonecas do dia um pouco antes, começar um pouco mais cedo, leva o bebê para um ambiente mais tranquilo, mesmo que ele esteja apenas demonstrando os primeiros sinais de soninho, já leva para um ambiente mais tranquilo, já tira da agitação, diminui a luz, dá uma ajustada na temperatura, abre a janela, fecha a janela, verifica a roupinha do bebê, troca, mamazinho, para que ele durma com mais facilidade durante o dia e consequentemente ele vai dormir mais fácil durante a noite. E aí você pode estar falando, beleza Renata, mas a maioria dessas coisas são passageiras, o bebê não fica com dente nascendo um ano, e meu bebê não dorme faz um ano. É verdade. O que normalmente acontece é um encavalamento de motivos para o seu bebê passar a noite acordando, passar a acordar de hora em hora. Então no comecinho ele acorda porque ele está com fome, depois ele acorda por causa de um salto de crescimento, depois ele acorda porque o dentinho está chegando na boca, essas situações vão se encavalando, vão acontecendo uma na sequência da outra, e a impressão que a gente tem é que faz um ano que a gente não dorme, porque o bebê acorda de hora em hora. Mas o bebê quer sim dormir durante a noite, o bebê também precisa desse descanso, é primordial para ele descansar, ele precisa disso para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, e o que a gente pode fazer é tentar eliminar cada uma dessas causas, ficar atenta a cada uma dessas causas, e ir eliminando conforme elas forem aparecendo, ou ainda minimizando conforme elas forem aparecendo, para favorecer um sono melhor, um sono mais reparador, um sono mais tranquilo para o seu bebê e para toda a sua família. Pensando nisso, eu tenho um presente para você que está aqui embaixo, primeiro link da descrição desse vídeo, é um livro 7 estratégias incríveis para o seu bebê dormir melhor à noite, em que eu te ensino algumas técnicas de higiene do sono, alguns cuidados que você tem que ter com o ambiente, com o bebê, com todo o processo do seu bebê dormir melhor. É de graça, é só clicar aqui no link e seguir as instruções, para você ter acesso ao seu livro. E aí, te ajudei? Esclareci algumas das grandes dúvidas, do porquê o seu bebê acorda tanto durante a noite? Agora você precisa traçar uma estratégia dentro da sua realidade, dentro da sua casa, para eliminar essas causas o máximo possível, todas as que você conseguir, de forma que o seu bebê passe a dormir melhor. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui embaixo, coloca aqui no comentário para mim, que eu vou me esforçar para trazer uma resposta para você. Se você ainda não deu o seu joinha, esse é o seu momento, clica no botão gostei, isso é super importante para mim, e também compartilha esse vídeo, com quem você achar que pode se beneficiar, e pode se interessar por essa informação. Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, fica com Deus, e até o nosso próximo vídeo.